um apontando uma solução e eu achei bacana essa solução, foi tecnologia, achei muito legal, resumindo o que você falou, o campus precisa investir em tecnologia, tecnologia para tudo, inclusive para a agropecuária que a gente tanto tem em demanda, e aí, porque eu me lembro aqui da eleição passada em que o Aloysio Abreu Barbosa fez pela Folha da Manhã e aqui pela rádio, ele ouviu toda a sociedade civil organizada, desde patrão, empregado, sindicato a categorias trabalhadoras, ouviu advogados, autônomos, ouviu professores, especialistas, dona de casa, ouviu todo mundo sobre o que acreditaram no campus, esperado em campus, enfim, vários painéis sobre a economia de campus e o que deu ali entre todos apontado como a solução para campus seria a agricultura, mas aí aquilo que você falou, se não tiver tecnologia tecnificada numa agricultura tecnificada, não adianta, se não for tecnificada, não adianta. Ô Saulo Jardim, fechando esse programa de hoje então, eu queria trazer aqui o fato do jogador do Palmeiras estourou isso ontem ou anteontem nas redes aí, e o Gustavo Scarpas, que é jogador do Palmeiras, influenciado, hã? Foi. Foi do Palmeiras, agora é mais não? Já foi do Rio de Janeiro. Ah, então, a situação dele está pior do que eu pensava, que isso não foi só da criptomoeda que ele perdeu. Bom, mas ele foi do Fluminense, foi do Palmeiras, enfim, por influência lá do William Bigode, investiu na criptomoeda 6 milhões de reais. Junto teve o Mike, Mike Rocha também, isso mesmo, Mike Rocha também investiu 4 milhões. O que que leva as pessoas? Porque o mercado financeiro, ele é bruto, ele precisa do especialista para poder, né, fazer o investimento correto. Mas assim, bruto que eu digo é, está dando um rendimento, tá, longo, tem aquelas aplicações de alto risco, de risco menor, aí rende menos, isso a gente consegue entender bem, mas quase que nenhum investimento hoje, ou nenhum, passa de 1%. Aí chega lá um milagroso lá com 5%. O que que leva as pessoas a fazer isso? Existe algum macete, algum truque para a gente se precaver? Muito bom, Claudio, porque acho que a gente está no momento agora em que as pirâmides financeiras voltaram, mas voltaram reformuladas, modernizadas. Mas ainda é a clássica, ainda é o clássico esquema Ponzi, que são as pirâmides financeiras. Eu vi que a empresa, que era, entre aspas, a minha empresa, que era responsável pelos investimentos, disse que teve um problema lá com uma corretora de bitcoins, etc. Mas na minha opinião, na minha opinião isso não é verdade. Eu acho que havia, para falar numa rentabilidade, a gente que conhece o mercado de 5% ao mês, de até 5% ao mês, com o argumento de que isso existe uma garantia, até em pedras preciosas, não sei se vocês viram, já é uma história que começa a ficar mal contada e a gente precisa desconfiar. Se tem uma rentabilidade acima da média do mercado, desconfie. 1% ao mês hoje é muito dinheiro. Se alguém te oferecer 1% ao mês, como forma de rentabilização, já tem que desconfiar. Apesar de a gente saber que existem alguns títulos públicos e privados no mercado financeiro que estão pagando um pouco mais. No mercado secundário, de títulos públicos, a gente consegue até uma rentabilização maior. Mas não muito mais que isso. Não 5% ao mês. Se oferece uma rentabilidade muito grande, qual que é a ideia do golpista? A ideia do golpista é que ele quer oferecer alguma vantagem para você. E aí essa vantagem, o esperto, na verdade é pego nesse golpe. Por quê? Sempre que houver algum tipo de oferta de vantagem, quem te oferece vantagem de graça hoje? Ninguém? Não existe vantagem. Se te oferece vantagem, cuidado. O risco de golpe é alto. O primeiro ponto é esse. Desconfie. Vai fazer investimento? Tem que pesquisar se a empresa tem os certificados de autorização de funcionamento da Comissão de Valores Mobiliários, se a instituição está inscrita no Banco Central para Funcionamento. Não basta ser uma empresa. não basta ser CNPJ. Alguns golpistas, olha, tem uma empresa, olha, tem CNPJ e o CNPJ é para atividade financeira. Isso não importa nada. Se ela não tiver registro no Banco Central na Comissão de Valores Mobiliários, é um investimento que não é legal. Então, quer fazer um investimento? Procura, procure as corretoras de valores que estão credenciadas na Comissão de Valores Mobiliários e são regulamentados pelo Banco Central. O caminho é esse. Não existe outro caminho. Seja lá qual o valor que você tiver, qual a quantia que você vai investir, de um real a um milhão, o que for. Tem altos investimentos aí no mercado. Campos mesmo tem muitos investimentos. A gente sabe disso. Tem grandes empresas hoje do setor em campos. Então, é preciso ter muito cuidado. Papai que dizia, só cai em golpe quem quer dar golpe. Exatamente. Só cai no golpe quem quer dar golpe. Rapaz, não tem para onde fugir. Você quer levar uma vantagem em... Como assim levar vantagem se não tem ninguém levando vantagem em nada? Está tudo apertado aí, crise econômica, a gente está vivendo um momento difícil. Alguém está fazendo algum milagre aí? Não é assim. Campos tem já duas corretoras. Pelo que eu sei, tem duas corretoras de valores de renome nacional e que eu acho, está na cidade, a gente tem que valorizar sempre o conteúdo local. Se quer investir, procure as corretoras de valores. Uma orientação também é fugir dos grandes bancos, que as taxas para administração dos investimentos são altíssimas. Procure os corretoras de valores. Quem quiser, eu estou sempre dando dica no meu Instagram de investimento, é o arroba prof.saulojardim. Quem quiser seguir lá, a gente pode trocar uma ideia. E eu dou sempre dicas de investimentos seguros, mas é sempre procurar entidades que são regulamentadas pelos órgãos de governo, que são responsáveis pela política financeira do país, especialmente aqui o Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários. Tem uma boa aqui, a gente já conversou com eles, inclusive, que é a Nauta Investimentos, a XP Investimentos. Sim, tem o pessoal do BTG também, Pactual, que também está na cidade. Tem essa aqui, a gente conhece os proprietários, sabe? Inclusive, estiveram com a gente aqui recentemente, o Igor e também o Antônio Carlos, lá no Platinum, aqui no centro, na Voluntários da Pátria. Amigo, obrigado, professor, pela sua aula, obrigado pela sua disposição, pelo seu carinho com a gente. Sempre que puder, estaremos aqui te perturbando, você não tem a dúvida. E sempre que você quiser, portas abertas aí para você retornar aqui e fazer, com certeza, bom bate-papo com a gente. Repete só o endereço do seu Instagram. É o arroba prof.saulojardim. Tudo junto ali, não tem o que errar. Prof.saulojardim. Professor, grande abraço. Ô Claudio, muito obrigado aí pela oportunidade, é sempre um prazer falar, conversar com vocês e falar para os seus ouvintes. Prazer, prazer a todos nós. Deu um abraço lá na Beth Landim também, no pessoal todo lá do ISE e lá na UF também, grandes amigos lá. Gente, 9 horas e 10 minutos, conversamos com o Saulo Jardim, consultor de investimentos, cuidado com o golpe aí, e professor de administração também no ISE e senso e professor na Universidade Federal Fluminense. Segue aqui com a nossa programação, agora muita música e informação. Hoje tem sorteio do Elimar Santos, 11 horas da manhã, lá no YouTube, no Instagram, desculpa, da Folha FM. E, claro, evidente, amanhã às 7 de volta com mais um Folha Nova.